Seguinte gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Gui pra gente jogar uma parada muito legal aqui no Minecraft, mano Guizão, cê tá preparado ver pra qualquer coisa? Mano, eu tô preparado e eu fiquei sabendo que hoje sim o vídeo vai ser muito da hora, diferente de qualquer coisa que vocês já viram aqui no YouTube, hein? Sim, mano, hoje o jogo basicamente vai ditar uma direção que a gente tem que andar e se a gente não andar naquela direção a gente perde, mano. Então o objetivo é sempre andar e ele vai falar, norte, cê tem que olhar pro norte. No caso a gente vai ter que saber as direções do sol aqui, né? Isso aqui é... peraí, deixa eu ver aqui, ah beleza, eu achei, tá ali ó. Aqui é o... o norte é pra cá, gente, aqui é o norte e aqui é o sul. Norte, beleza, e o sul é pra lá, beleza. Então a gente vai ativar isso aqui, mano, e a gente já vai começar, beleza? Ativa aí pra galera ver como é que funciona. Beleza, então mano, vamos ativar e pronto, Guizão. Eita, peraí, peraí, peraí. O norte é pra onde? É pra lá, tem que andar pra lá. Se andar pra... calma, calma, calma. Ah, beleza, norte. Tá, é pra cá. Tá, a gente só pode andar pra cá, beleza. E gente, basicamente, essa é a proposta do vídeo, tu não pode sair do bloco, tipo, se eu sair pra cá eu perco, ó. Tem que andar exatamente nessa linha reta aqui, mano. Só põe lá em linha reta, ó, até aqui tem madeira. Eu quero chegar até aqui pra pegar madeira, vai. Aí, west, norte, west é pra lá, né? Nossa, eu bati de frente com a madeira, mano, tô pegando madeira aqui. Meu Deus, velho. Galera, eu já tomei muito dano aqui, mano. E seguinte, se você quer ver mais vídeos como esse, deixa um muito like aí embaixo. Se inscreve nos dois canais aqui, mano, Geleia e Gui, rumo a um milhão, velho. É isso aí. Tá, tô tomando dano, Guizão. Ih, é isso, não. Eu tô bem, mano. Ah, velho, muito difícil. É que tu chega... Qualquer andadinha que tu dá, tu perde, entendeu? Nossa, mano, eu tô pegando mais madeira aqui, velho. Cara, tem que torcer agora pra ser... Aê, mano, nossa. Ah, beleza. Eu dei sorte, velho. Ah, beleza. Mano, eu só tô pegando madeira aqui, velho. O que que tu tá pegando aí, Geleia? Cara, eu peguei madeira também, velho, mas eu já tô com 20 aqui. Mano, eu vou tentar correr pra chegar bem pertinho da vila ali, ó. Tá, mano. E lá na vila vai conseguir alguma coisa. Verdade, velho. Mano, não pode andar nem um pouquinho pro outro lado, velho. Corre, 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 corre. Para, para, para. É pra esquerda, né? Nossa, pera aí. Qual o lado, mano? Tô perdido. É pra tua esquerda. Sul, é norte, sul, leste, oeste. Mas daí pra que que a gente vai andar pra lá, né? Ah, eu vou morrer aqui. Não. Tá vindo pro lado certo, mano. Só que eu tava tu mandando, por isso que eu achei que eu tava vindo pro lado errado. É porque eu acho que tu andou um pouquinho pra esquerda ou pra direita, não sei, velho. Para, para, para. Oeste, agora é só voltar. Beleza. Mano, tô fazendo a crescente aqui. Nossa, mano. Caramba, tu tem alguma ferramenta já? Tem nada, mano. Tá muito difícil aqui, velho. Eu vou tentar ir lá, lá naquela caverninha, ó. Eu vou fazer uma pra tu, então. Pode ser. Não, nem dá. Como é que eu consegui comida, velho? Relaxa, relaxa, relaxa. A gente não vai conseguir andar junto. É. Eita, larguei aqui. Voltei pra trás, mano. Que que é isso? Tá pra cá, agora. Ah, mano. Eu quero que ele coloque o sul de novo, mano. Se ele colocar o sul, vai ser muito bom pra mim. Sim, mano. Aqui também, velho. Vai, vamos agora pro... Ah, pro norte, mano. Ah, mano. Eu vou esperar o sul. Nossa, foi até melhor. Eita. Eu tô tomando dano. Desce. Mano, eu vou botar aqui só pra gente não perder os itens, porque... Me atrasei. Na hora, velho. Caraca, mano. Você vai ter que buscar, velho. Nossa, só se o jogo deixar, né? Eu andar até lá de novo. Exato. Agora é pra lá. Não é pro... É pra cá, tá. Pelo que o jogo deixou andar pra lá, vamos. Tô andando pro Wisp. Nossa, eu dei azar, velho. Eu tô com meio coração aqui, Gui. Nossa. Geleia. Nossa, eu tô na linha certa pra pegar os itens, mano. Pula. Vai rápido. Vai, 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 vai. Peguei tudo, mano. Como assim, velho? Sul, 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 sul. Boa, 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 boa. Calma. O sul é pra cá? Não. É pra cá. Tá, eu vou ir pro lugar que eu quero, mano. Pra caverna. Mano, qual a chance do jogo deixar eu pegar a mozita, Geleia? Que louco. Ah, tu também caiu aqui? Ah, foi aqui que eu fiquei preso, mano. Tu tem comida, Gui? Eu tô com meio coração, mano. Mano, eu tô com nada pra comer. Só tenho madeira aqui no efetário, Geleia. Nossa, mano. Eu tô ferrado, velho. Você entende a Geografia. Beleza. Aqui tem uma vaca na minha frente, Gui, Leia. Eu vou tá fazendo alguma coisa. Beleza. Quebra a folha, quebra a folha. Norte. Agora eu vou ir pro Norte. Nossa, o Norte não tem nada pra mim, velho. Ah, velho. Eu vou esperar aqui. Vem cá, vaquinha. Vem cá, vaquinha. Chega aqui, cara. Eita, mano. Norte. Nossa. Norte. Ah, Beto, tá lagado aqui pra mim, mano. Eu quero que ele mande eu ir pro East, mano. Será que pode ir pra cima ou pra baixo? Acho que pode, né? Pode, pode. Pode ir pros outros lados. Tá, eu vejo. Vem cá, vaquinha passando aqui bem pertinho. Eu não posso fazer nada, mano. Vem, vem o West, vem o West. Ah, vem o Sul. Ah, vem o Sul, mano. Tá, eu vou tentar ir pro meio da vila, velho. Tem um Village aqui, beleza. Mano, eu ainda vou postar nessa vaca aqui. Nossa, eu tô preso no bloco. Ah, velho. Eu fiz besteira, Gelé. Será? Eu andei pro Sul pensando que eu puder voltar pro Norte. Ah, eu vi. Agora eu posso. Ah, que azar, velho. Mano, eu ia ficar nessa brincadeira Norte, Sul toda hora? Cara, e se andar o... E se começar a ficar de noite? E já tá... Ah, velho. Mano, isso aqui é muito difícil, cara. Nossa. Depois que eu morro, ele pede pra ir pro West. Tá, agora eu posso ir pra lá, velho. Vamos vim daqui, então. Isso, Iron Golem. Fica aqui. Fica Iron Golem. Fica Iron Golem. Vem, vem. Vem. Ah, não. Não consigo bater nele, mano. Ah, eu fui dar ré aqui e não posso, né? Tá, agora é Norte. Beleza, beleza. Bom, bom. O Norte é bom. Não, não é, não. Ah, velho. A vaca tá longe. Será que se a água empurrar... Tá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir porquinho. Vou conseguir porquinho. Tá, eu tô indo pro lado, pro outro. Mano, aqui tem bicho nenhum pra onde eu tô indo, velho. Pede pra ir pro Sul, por favor, cara. Sul. Sul, não é que o próximo seja Sul. Ah, eu quero que o próximo seja... Não, Creeper. Esqueleto. Ah, Sul. Beleza. Foi, Sul. Nossa, eu dei sorte. Nossa, eu tava bem perto de mim, mano. Eu vi a explosão. Então, eu meio... Nossa, é agora, Gui. Você vai conseguir? Consegui. Ah, moleque. Agora eu preciso de... E o porquinho na minha linha reta. Vem, 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 vem. Preciso de pedra, mano. Preciso de pedra. Ah, não. Por que tá correndo? Não. Corre, não. Corre, não. Consegui. Consegui também. Boa, Guizão. Ah, não. Não. Nossa, eu bati na... Ah, não, 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 não. Saíram. Ah, velho. Ah, velho. Eu bati nele, mano. Eu fiquei preso no bloco, entendeu? Não. Tá muito complicado isso aqui, Guizão. Caramba, velho. Eu tô com umas carnezinhas aqui. Só falta eu... Eu consegui fazer a fornelha pra se quitar a carne, velho. Que que é isso, mano? Não tô entendendo é nada aqui. Tá, eu tenho que ir pro norte. Ah, leste. Leste é pra cá. Beleza, leste. Aqui, pra cá. Sortei o caminho. Tem um creep na minha frente, mano. Aqui também, velho. Ah! Não. Tu gritou na hora que o creep acendeu aqui. Aqui também acendeu. Caraca, eu acho que a gente tá sincronizado, Gui. Ah, eu tô te vendo, Geleia. É? Eu tô no... No leste. Não, no lado contrário desse que a gente tá andando. Ah, eu volto pro norte agora. É pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Mano, é muito bizarro. Beleza, eu tô indo pra cá, tá vendo? Ah, eu tô te vendo. Ah, zumbi. Mano, que modo de jogo doido. É difícil, mano. Ai, para, para, para. Ó, esse... Leste. Tá, agora... Tá, agora... Tá. Vamos lá na minha malinha? Vamos, vamos. Ó, vamos lá. Eu preciso... Eu vou nadar, velho. Também, mano. Então, ele parece que você vê esse lágrima aí também. Eu tô contigo. Nossa, 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 nada, 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 nada. Nossa, vai mudar dentro da água. Agora vai ser mais complicado. Tá, calma, calma. É pra eu voltar. Ah, velho. Ô, mano, o que a gente tá falando comigo, velho? Fazer voltar é broca, né? Opa, tem pedra aqui, mano. Porra, mano. A gente passou por isso aqui e nem viu. Então, velho. Ó, a minha linha tá aqui, ó. Sou obrigado a subir a montanha. Nossa, cava? Ah, é boa, boa. Você pode cavar. É verdade, eu esqueci, mano. Tá, eu tô aqui junto. Beleza, então. Pegou oito pedras aqui. Mandou voltar de novo. Caramba. Ó, peraí, eu tô craft table aqui, tu quer? Não, não, já fiz. Ah, tu já tem. Já tô aqui, já fiz a fornalha e a gente vai poder comer alguma coisa, mano. Ó, toma aí, ó. Ixi, esqueci, ó. Peguei a pedra aqui perto. Calma aí. Vem cá. Ah, não, não pode. Peraí, já sei. Eu vou subir aqui assim, ó. Rápido, rápido. Vai, vai, sobe. Ah, não, esqueci que eu não pude ir pro lado. Ah, deu de novo o whist. Ah, vai ficar nessa agora? Ele deu a mesma direção aqui, ó. Ah, não, peraí. E tu trocou? Gilead, eu vou tentar te mandar a carne por aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ué, tu tem carne? Eu tenho uma só. Ah, mas é cru? Olha pra cima, olha pra cima. Peraí. Manda aí. Ah, vai cair longe. Peraí, peraí, relaxa. É que tu consegue pegar essa carne? Ele tá usando bloco, mano. Ó, agora foi pro norte. Tá, agora eu consegui ir pra aí. Consegui pegar a carne. Pô, eu fui pro outro lado. Nossa, eu não consegui acessar tua fornalha, mano. Aí, agora eu acessei. Nossa, mano. Que negócio complicado de jogar, mano. Demais, véi. Vamo lá, e... Pum. Toma aí, ó. Beleza, manda aí. Nossa. Ih, cadê? Manda. Tá aqui, ó. Eita, peraí, peraí. Deixa eu fazer aqui. O que é o West? É, você pode vir, mano. Você pode vir. Ah, beleza. E vai gostando, pô. Pô, gente, a gente conseguiu fazer uma fornalha, esquentou carne. E aí, qual que é a próxima missão? Véi, vamo tentar conseguir. Não sei, véi. É muito difícil, mano. Qualquer coisa que eu pensei. Ah, não. Fui pro lado errado. Meu Deus, é pro norte. Nossa, peraí. Ah, não. Tá indo pro lado errado também, mano. Pensando que era o lado certo. Mano, que modo de jogo mais aleatório, hein, gente. Caraca, véi. É pra cá, né? É pra cá. Mano, que da hora que o negócio... Eita. Ah, dá pra você mudar de linha. Só que, tipo assim, você toma dano. Ah, não consegui mudar de linha, não. É. Divulgado. Ah, não consegui. Não consegui. Ah, véi. Pior que a vila tá ali no cantinho, mano. Ele não consegue chegar na vila. Véi, já é mais doido. Calma, calma. Galéia, já é mais doido tentar zerar o Minecraft e encontrar diamante assim, mano. Nossa, é impossível, Guizão. Eita. Ah, mas não tem como, não, né? Caraca, véi. Eu acho que isso aqui não tem como mesmo, Galéia. Não, véi. Isso aqui é muito complicado. E eu acho que deu pra entender como é a ideia do vídeo, né? Acho que deu, mano. A galera conseguiu entender aí. Então, mano, se vocês gostaram... Não! Deixa eu bater nele. Se vocês gostaram, deixa muito like aí embaixo. Se inscreve nos dois canais aqui, mano. Geléia e Gui rumo a um milhão. E é isso, véi. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!